Foi preso neste domingo um dos acusados de participação no homicídio de Emanuela Souza Lima Ribeiro, de 22 anos, morto em abril deste ano. O crime foi registrado nas proximidades, foi no parque, né? A Gisele vai contar isso pra gente aqui, por favor, Gisele. Bom, Nico, este crime aconteceu em abril deste ano, ganhou grande repercussão aqui em Patinga, foi nas proximidades do parque Ipanema. O homem de 52 anos foi localizado e preso no centro de Patinga, ele estava coragido da justiça e tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é um dos suspeitos de matar a Emanuela. O outro homem tem 29 anos, os dois respondem pelo estupro seguido de morte de Emanuela Souza Lima Ribeiro, de 22 anos, essa que aparece nas imagens. Esse caso ganhou grande repercussão aqui, como eu disse, né? Porque segundo as investigações da polícia, a vítima que tinha um relacionamento amoroso com um dos acusados, o homem de 29 anos, ela se submetia à prostituição para sustentar o vício de drogas dela, do namorado, e ainda repassava lucros para o namorado. Isso segundo as investigações e também a denúncia do Ministério Público. No dia do crime, os dois homens teriam estrangulado a jovem, depois a mataram e ainda levaram os pertences dela. Este réu que foi preso ontem, no domingo, este homem de 52 anos, ele estava, ganhou a liberdade junto com o outro suspeito, porque houve excesso de provas à época. Porém, o Ministério Público conseguiu reverter essa decisão judicial e, então, conseguiu que eles tivessem o mandado de prisão decretado. Então, por enquanto, até agora, o homem de 52 anos foi preso, Nico. Dá, né, Gisele? É, esse caso aí. A gente chama, assim, de casa Emanuele, né? Emanuela, né? Provavelmente, a gente que já fica angustiado aqui, eu suponho que os parentes fiquem muito mais, né? Vendo a foto da moça enquanto eu era viva. Mas a gente coloca casa Emanuela porque tem muitas coisas que vão se desdobrando em razão desse crime, né? E cada vez que vai acontecendo um capítulo disso, atualização disso, a Gisele vai trazendo pra gente aqui. Por isso, então, a gente chama, assim, caso Emanuela, né? Porque parece que é o filme, mas não é o filme, né? É a vida real. É a vida real. Obrigado, Gisele, por sua informação.